Oi, gente! Estamos perto do Natal, em outubro, e eu vou começar mostrando pra vocês um dos itens da nossa série de Natal. Sim, porque eu vou fazer uma série de Natal, cada vídeo, com algum item pra você pendurar na árvore, pra você enfeitar a sua casa. Vou ensinar a fazer guirlanda, vou ensinar a fazer bola de crochê, vou ensinar a fazer árvore de macramê. Você que vai escolher qual técnica é mais interessante pra você, qual técnica você se adapta melhor. E pra estrear essa série de Natal, eu vou ensinar a fazer esta árvore de macramê. Olha, gente, que fofa! Ela dá pra você colocar na parede, ela dá pra você colocar na porta de casa, ela dá pra você colocar na fechadura, Ela dá pra você colocar onde você quiser, na sua cabeceira de cama, pense aí. E é super simples de fazer, fica bem fofinha. E agora eu vou falar pra você o que você vai precisar pra fazer esta árvore. Então, vamos lá! O que você vai precisar? Você vai precisar de dois cordões de 1,30m, você vai precisar de quatro cordões, quatro cordões de 1,10m, você vai precisar de dois cordões de 90cm e mais dois de 60cm. Além disso, você precisa de uma argola e você precisa de três passadores. Esses passadores, eles podem ser uma bolinha de madeira. No caso, como eu não tinha bolinha de madeira, eu vou usar esses passadores de metal que eu tenho aqui. O primeiro passo qual é? O primeiro passo é você pegar o cordão de 1,30m, marcar o meio, marca o meio, e você vai passar cada um aqui dentro dessa... aqui dentro dessa argola. Então, você vai passar o primeiro, e você vai passar o segundo. Olha como é que passa, você dobra no meio, coloca por dentro, vem e passa aqui por dentro, ó. Pronto! Colocou os dois, colocou os dois cordões aqui, aqui, que é esta parte aqui. Aí, aqui, agora, você vai fazer aquele ponto tradicional. Pega os dois do meio, ó. Primeiro aqui, por cima, por baixo, por baixo. E depois, você faz o outro lado, ó. Por cima, por baixo, por baixo. Aí, agora, você vai separar esse lado aqui, vai passar esse pra cá, e vai dar aquele nozinho básico aqui e aqui, tá? E aí, você vai pegar um fio de 1,10m, e vai marcar o meio e vai colocar esse fio aqui, que é pra dar um aumento. E aí, você vai fazer a mesma coisa desse outro lado. Pega outro fio de 1,10m e coloca aqui pra dar o aumento. Epa, fiz errado. Deixa bem justinho. E aqui, você vai, agora, fazer esse meiozinho. Aí, você vai pegar aqui e vai fazer outro ponto desse. Bem justinho, ó. Pronto. Fizemos essa parte aqui, ó. Agora, a gente vai separar quatro pra um lado, quatro pro outro. E a gente vai fazer essa carreirinha. Então, a gente vai fazer isso aqui, e vai usar esse aqui pra fazer esses pontinhos. Um. Dois. Três. E faz a mesma coisa do outro lado, ó. Um. Dois. Dois. Três. Ó, fizemos essa fileirinha aqui. Agora, a gente vai fazer essa, então. Quatro pro lado, quatro pro outro. Aí, a gente faz. Um. Dois. Aí, a gente vai pegar um outro fio de um metro e dez. E vai... Colocar nessa parte aqui, ó. Pra fazer a extensão. E aí, vem com essa aqui. E finaliza. Pronto. E fazemos a mesma parte do outro lado. Ou a mesma coisa do outro lado, ó. Um. Dois. E aí, vem com o outro fio de um metro e dez. E coloca aqui. E coloca aqui. E faz esse lado. Aí, colocamos o passadorzinho e fizemos a primeira fileira normal. E agora, a gente vai fazer a fileirazinha do aumento, que a gente passa pra cá e a gente faz os pontos. E se você tem dificuldade em fazer esse ponto de nó, você lembre que ele é um nó comum, ó. Um nó comum. O detalhe é que você vai pegar essa guia e vai passar por dentro, ó. Pra ajeitar, ó. Faz um. Depois, faz outro nó normal, ó. Um nó normal. Só que você vai pegar essa guia e vai passar por dentro, pra você conseguir fazer o nozinho. Então, faz o terceiro. Faz o quarto. Aí, você vai pegar um outro cordão. Um cordão de noventa centímetros. Vai marcar o meio. E vai colocar esse aumento aqui. Coloca o aumento, vem com o último e fecha. E faz a mesma coisa do outro lado. Pronto, fez os dois lados. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o outro passador e fazer uma outra sequência. Então, a gente pega os dois fios do meio. E passa uma bolinha ou um passador. Aqui, aí, você pega esse pra cá e você faz os nós até o final. Fizemos o primeiro total e a gente vai fazer o segundo agora com aumento. Que a gente vai fazer até o penúltimo. Então, vamos lá. Pronto, faz até o penúltimo. Aí, vamos pegar as últimas, os últimos cordões, que é de sessenta centímetros. E vamos marcar o meio. E colocar aqui no penúltimo cordão, pra dar o aumento. E aí, vem com esse último aqui e finaliza. E vamos fazer a mesma coisa desse lado. E aí, já fizemos, ó, o primeiro, segundo, terceiro. Agora, a gente vai colocar um novo passadorzinho nos dois aqui do meio. Aí, a gente coloca os dois passadorzinhos. E aqui, a gente vai prender esse passadorzinho com esse mesmo pontinho de cima, ó. Os dois no meio, um de cada lado. E a gente vai fazer um nozinho. Vamos lá. Faz este um. E faz o segundo. Bota pra trás, ó, e faz o segundo. Agora, a gente vai fazer esta parte. Essa parte aqui, a gente vai diminuindo os espaços. Então, ó, a gente faz o primeiro aqui, normal. Com um fio. Um fio de guia. Agora, a gente vai pegar os dois fios de guia. Agora, a gente vai pegar os dois fios de guia. E vai fazer o ponto por cima dos dois, ó. Eita. Por cima dos dois, ó. Agora, a gente vai fazer três fios de guia. E aí, a gente vai fazer o ponto por cima dos três. E agora, a gente vai fazer os quatro. E a gente faz o ponto por cima dos quatro. Ó. Ajeitando bem, pra ele ficar bem bonitinho. Então, vou juntar tudo. Vou pegar um pedaço de cordão. Um pedaço de cordão de aproximadamente um metro. Vou fazer uma... Esse formato aqui de uma laçada. Vou colocar aqui, ó. Pra baixo. Vou colocar pra baixo. Deixa eu ver como é que eu pego aqui. Pra ficar fácil de ensinar isso, ó. Aqui. Essa ponta pra cima. Aí, eu venho aqui e vou enrolando, ó. Vou enrolando. Dou um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E aí, eu venho com essa ponta e passo por dentro. Venho com essa ponta e passo por dentro dessa laçada. Passei por dentro da laçada, ó. Eu venho com essa ponta aqui e puxo ela, ó. Puxo pra esse nozinho, ele vinha aqui pra dentro, ó. Pronto. Puxei o nozinho, vinha aqui pra dentro. Aí, eu aperto bem. E aí, eu fiz a finalização. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse aqui, bem rente. E vou fazer o... Esse cabinho aqui, ó. Então, eu escolho a ponta mais curtinha e venho e corto tudo. Você tem a opção de desfiar. Pra desfiar, você pega qualquer objetozinho de ponta e desfia. Ou você pode deixar assim. Como eu fiz esse aqui desfiado, vou deixar esse sem desfiar. E pronto, ó. Você tem pronto uma arvorezinha de Natal pra você pendurar onde você quiser. Fica linda, fica um charme. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é um enfeitezinho. Segura um, amor. Esse é um enfeitezinho que fica bem bacana pra você colocar em qualquer lugar. Eu fiz esses enfeites pensando muito no espaço pequeno que eu tenho. Mas vocês podem colocar onde vocês quiserem, né, Quilão? É isso mesmo. E aí, Quilão veio pra cá porque agora ele quer participar de todos os meus vídeos. Né, Quilão? Exatamente, pra dar ibope, né? Então, faça seu papel aí, vá. Pessoal, aproveitem esses vídeos. Margarete é uma excelente professora. Não conheço uma melhor. Sinceramente. É. Aproveite bastante e dêem sugestão. Vocês podem também dar sugestão de alguma coisa que vocês pensam em fazer, que acham complicado e a Margarete descomplicar. Certo? E não esqueçam de, ó... Dá seu like. E quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Se inscreve. E ativa o sininho de notificação. Ativa o sininho de notificação. Se inscrevam. Avisem. Compartilhem esse vídeo com amigos, parentes, família, cachorro, papagaio, todo mundo. Que tem em YouTube. É, quanto mais gente, quanto mais audiência nós tivermos, mais vídeos vocês terão gratuitamente, né, Bi? É. Então, é isso. Essa arvorezinha foi a primeira da série de Natal. Aguarde que a gente vai ter muito mais coisa aí. A gente vai ter bola de Natal. A gente vai ter árvore de crochê. Esse quilão de Natal vai ter também. Vamos. Vou botar uma barba em quilão e pendurar ele em algum lugar. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.